O tentinho é igual! Process! Buenos dias, Megali! Ao Ramen, presidente! A couera da galera, Marta! Sim! Bom dia! Todo mundo tá fora da foto! Direto do meu iglô! Bom dia! Só assim! Hoje não tá fácil esse dia! Gente, que frio é esse? Pra que isso? Isso é desnecessário! Eu tô virando picolé! Imagina! Hum, que delícia! Eu vi um pinguim de cachecol passando ali! Mas atenção porque temos plantão Sim, plantão do Jornal Nacional De segunda-feira Atenção Ai rapaz Todo mundo treme né Nossa senhora Não é nada não Vai trabalhar Oi Essa foi a melhor pegadinha que eu já vi Vamos tocar de novo Vamos Pode passar na mão Oi Não, não é nada não Vai trabalhar Vai trabalhar Gente, não é nada não Vamos trabalhar Simão, você já escolheu seu modelito Para celebrar o dia do patriota? Sim Tá aqui Breaking news Opa Boemba Boemba Dia dos ataques golpistas em Brasília Vai ser o dia do patriota Ah, que legal né Muito bom Muito É, e como se comemora É, e como se comemora Como? Como diz outro Invadindo a prefeitura e cagando no tribunal Pegando carona em caminhão Na parte da frente Na parte da frente Rezando pro pneu É, animado Vai ser um dia animado Tentando falar com o ET Aí quando eu falo que câmara não serve pra nada Dos vereadores Vocês acham que eu tô exagerando Esses caras É, os caras ainda se ofendem É, eles instituíram, tá Câmara de Porto Alegre 8 de janeiro agora É o dia do patriota É o dia do patriota Enrolado na bandeira Cagando E os patriotários aplaudindo Porque teve uma cena exatamente assim Teve Claro que teve Do cagalhão desconhecido No Supremo Foi O cara cagou no Supremo Na sala do Moraes Claro, né Nessa posição Do Xandão Nessa posição digníssima Nossa Cara, como é que faz isso, gente? Que cara consegue No meio de um monte de gente, né Tem que ser Não, não E como é que promulga o dia do patriota Vocês estão falando de coisas diferentes Vocês estão falando de Ser diferentes Eu ainda tô no cocô Também, né, no outro Que é a mesma coisa Que no final é a mesma coisa Olha, então assim Não querendo fazer um trocadilho A câmara de Porto Alegre Fez uma cagada, né Mas podia fazer o que O que fizeram no Planalto Na casa de quem propôs E o que fizeram no STF Na casa de quem votou Uma peregrinação, né Boa ideia, meu gado A peregrinação comemorativa Grande ideia O Simão Você já participou Da vaquinha da Michele? É A Michele Bolsonaro Ela faz um pedido de vaquinha Já participei, sim Mandei 3 quilos de capim Depois que eles descobriram Que não precisa desviar relógio Nem joia É só pedir dinheiro Era tão mais fácil Não, olha Já que vão bloquear o Bolsonaro Que diz que vão bloquear Né Os 17 milhões de piques Isso Que o Bolsonaro ganhou Aí o gado Os patriotários Inventaram essa Já que vão bloquear Bolsonaro Vamos de Michele Cara, os caras estão doidos Tem que mandar piques Pra Michele Me joias Me joias Você viu essa Que ela vai lançar Uma linha de joias Não é mentira Foi ela que disse Ela vai lançar uma joia Que ela ficou irritada Que falam tanto de joia Que ela vai lançar Uma linha de produtos Chamada Me Joia Me Joia Simão, a peça principal Ela não sabe o que é cacopo Uma Golden Shower de brilho A peça principal Vai ser a Golden Shower Brinco assim Exatamente Me joias Isso é nome É um cacopo E piques Esse negócio de piques É uma piquesararetagem Como diz Piquesararetagem É, porque eles estão ficando ricos Com esse negócio de piques É isso Pra que ficar dessa vida louca De desviar relógio Quando é só pedir Que os caras dão É, olha Então pra terminar Uma segunda-feira gelada É Por favor Mande piques É Porque nudes não vai dar Tá muito frio Nudes não Ninguém quer passar vergonha Nudes é só pra passar vergonha Olha, tô mandando um nude Mas leve em conta a temperatura E hasta quarta-feira, presidente Hasta quarta, gente Fui! Tá muito frio O que você for Vai Bomato